São 21 variedades de hortaliças, verduras e legumes entregues a 15 clientes por dia. Tudo fresquinho, descascado, picado, higienizado e embalado na microempresa da Gisele e o marido. Os dois são professores, mas há um ano, assim que a pandemia começou, decidiram empreender para conseguir pagar as contas. E de lá pra cá, a venda dos produtos triplicou. Além de ser um benefício pra gente, pros clientes, hoje a gente consegue empregar pessoas, que eu acho que é o mais importante hoje. Hoje a gente já tem duas ajudantes, duas amigas que nos ajudam. Então assim, a gente tá gerando emprego em meio a uma pandemia. E a empresa prosperou tanto, os negócios deram tão certo, que recentemente o casal conseguiu investir na compra deste freezer pra armazenar os pedidos dos clientes e comprar também aquela seladora a vácuo. Gisele, de que forma que esses novos equipamentos estão ajudando aí, estão dando um novo gás pra empresa? Bem, com a chegada do nosso freezer expositor e da nossa máquina a vácuo, a gente consegue produzir mais. Então assim, a gente consegue atender mais clientes e essa nossa produção tem aumentado bastante. E com a máquina a vácuo, a gente consegue produzir verduras e fazer com que as propriedades naturais dela conservem, permaneçam. O Adriano é quem compra os produtos, ajuda na produção e faz as entregas. Tudo seguindo as normas sanitárias exigidas em tempos de pandemia. Feliz com o novo trabalho, a meta agora é crescer ainda mais. A gente sonha muito, né? Sonha alto e a gente quer fazer um espaço físico mesmo pra que a gente possa, as pessoas possam ir lá buscar, né? Não só a gente levar pra elas, continuar entregando também, fazendo esse delivery, mas também que eles possam ir num espaço físico e saber que aquele espaço físico existe e a gente poder vender lá, né? Expandir esse sonho. A pandemia também obrigou o Natal a se adequar. Feirante há 18 anos, ele tem banca em quatro feiras ao longo da semana. Mas agora também atende pedidos pelas redes sociais. No ano passado, abriu um ponto fixo como opção, depois que as feiras ficaram fechadas. E hoje, quase 80% das vendas acontecem assim, pelo celular. Conhecendo o dia a dia do cliente, vendo o que ele precisa e tentando entregar tudo o que ele precisa em casa, sem precisar dele também sair, né? Correr atrás, pra não deixar também parar, gente, parar de tudo.